Bom gente, vamos fazer o Digno de Glória Se você já toca violão, já pode acompanhar as notas Digno de Glória, violão Levantamos nossas mãos, grata um nome e exalta Digno de Glória e honra Levantamos nossas mãos, grata um nome e exalta Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Digno de Glória e honra Levantamos nossas mãos, grata um nome e exalta Digno de Glória e honra Levantamos nossas mãos, grata um nome e exalta Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Porque grande és Tu Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti 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 Valeu gente, hoje usei um violão Ashland da Crafter, acústico aqui né, que eu tenho aqui na Virtual Music e toquei em Dó Maior ela Valeu gente, Deus abençoe, até a próxima aí, se puder se inscreva no canal aí, abraço